Mas vamos cantar uma música pro ladrão, mas antes, vem cá, vem cá elenco, vem cá o meu querido elenco do Brasil. Brasil, conheça o elenco mais bonito da TV. A Menina CO2, o Samurai, Toalha Podre, Zé Ressaca, o Jumento Órfão, o Filho da Tami, que é o Tommy Gretchen, e a Michelle Obama. Estamos em primeiro lugar nos Trend Tops Brasil, é isso? Isso. No Twitter. Brasil primeiro. Estamos em primeiro lugar e terceiro no mundo. Gente, é muita emoção, não é não, pra esse bando de gente feia. Olha que coisa, gente. Primeiro lugar nos Trend Tops no Twitter Brasil e terceiro no mundo. Não tem dinheiro que pague isso, não. Não tem, não tem dinheiro que pague. Vamos cantar uma música pro ladrão? Vamos! Ladrão maconheiro. Atenção, na bateria. Quem que tá na bateria hoje? Quem é? Rúzio! Na bateria, Rúzio! Cunha, fala lá. Sim. Ó o pezinho, vá. Vai. Isso. Isso. Atenção. Vamos cantar a encrençada aí em casa, ó. Um abicuda na cara do cão. Um abicuda na cara do cão. Um abicuda na cara do cão. Ele é maconheiro. Ele é ladrão. Mais uma vez. Um abicuda na cara do cão. Um abicuda na cara do cão. Um abicuda na cara do cão. Ele é maconheiro. Ele é ladrão Tá no ritmo, beleza, não tá? Tá Você tá? Diga Porque ele é repórter especial É o nosso enviado Especial para o Brasil Muito obrigado, seus lugares